Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? A prof está morrendo de saudade. Hoje eu vou vir aqui para uma aulinha na Escola da Inteligência. Hoje nós vamos trabalhar a nossa identidade. A gente já trabalhou os nossos combinados, nós já trabalhamos as nossas características e depois que a gente trabalhou as nossas características, que nós observamos no espelho, como cada um de nós somos, que a gente já aprendeu sobre a diversidade, que cada um é de um jeito, nós vamos montar a nossa identidade. Lá na página 24. E 25. Quem já fez carteira de identidade? Conta lá para o prof. Quem ainda não fez, nós vamos fazer. Lá na página 25, vocês vão fazer lá com a ajuda da mamãe, do papai, né? Enfim, de quem estiver lá com você realizando a nossa atividade. Aqui vocês vão... Vocês podem colocar uma fotinho do rosto de vocês ou vocês podem desenhar lá o rostinho de vocês com as características de vocês. Aqui, vocês podem carimbar a mãozinha na tinta, né? Mesmo. E colocar o dedinho lá. E embaixo vocês vão assinar, né? O nominho de vocês. Aí lá na página 26, nós vamos fazer a parte de trás da nossa identidade. Mas, prof, o que que tem na página, né? Atrás da nossa identidade? Lá vocês vão colocar o nome do papai, da mamãe, no dia que vocês nasceram, aonde foi que vocês nasceram, né? E é isso. Depois que vocês confeccionarem a identidade, o papai e a mamãe, ou vocês mesmo, né? Com o auxílio do papai e da mamãe, podem recortar, né? A carteira de identidade de vocês. E vão fazer dois furinhos em cima. Colocar um barbante pra vocês colocarem, né? Se quiserem usar, né? Como colar. E eu vou pedir pra vocês guardarem. Pra quando a gente voltar lá pra nossa escola, vocês me mostrarem como ficou aí a carteira de identidade de vocês. Combinado, turminha? Essa foi a nossa aulinha hoje da Escola da Inteligência. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Um beijo cheio de carinho. Tchau, tchau. Obrigado.